E estamos de volta com o programa Mais Saúde. Para quem chegou agora, nós estamos falando hoje sobre saúde mental. Nosso convidado é o psicólogo doutor Hamilton Cunha Bras Jr. Doutor, já chegou uma pergunta aqui para o senhor. Quem ligou para a gente foi a Vanessa, do bairro Nosso Teto. Vanessa, um grande abraço para você e obrigada de ter ligado. Ela quer saber, doutor, se a doença mental pode ser causada pela depressão? Bom, a depressão já é um transtorno mental. Então, na realidade, esse transtorno mental já existe quando é. O que pode ser dito nisso ainda para ela é assim. O transtorno, a depressão, que é um transtorno mental, pode acarretar insuficiência cardíaca e um monte de outras doenças, como úlcera gástrica, pépica, problemas menstruais, e falta de ar e até um infarto do miocárdio e AVC. Nossa, por isso que tem que procurar ajuda. Precisa ajuda antes e chega lá. Quem ligou para a gente também foi a Miriam. Deixa eu ver. A Miriam, do bairro Santa Cruz. Um grande abraço para você também, Miriam. Ela quer saber, doutor, se o Alzheimer é considerado uma doença mental, se ele é hereditário e se a gente pode evitar até retardar essa doença. Não. Ela é uma doença mental. Ainda tem poucos estudos a respeito, mas nós podemos considerar da seguinte maneira. Pode ser evitado ou prolongado o período para que ela se manifeste. Como? Exercícios de jogar xadrez, exercícios mentais, fazer palavra cruzada, uma alimentação adequada e os medicamentos que já surgiram que favorecem para que isso não ocorra. Ok. Falando sobre as saúdes mentais, muitas vezes elas podem estar relacionadas com o álcool e a droga? Na depressão, principalmente, nós temos um caso muito grande porque o álcool é depressivo. E nós temos as comorbidades, que são dois tipos de doença, que o ser humano tem uma linha imaginária. Ele pode traçar essa linha de um lado para o outro. Nós sempre temos de louco um pouco. Então nós passamos de um lado para o outro sempre. Então, o depressivo pode ser um bipolar que tenha uso do álcool para amenizar o sofrimento dele. Eu tenho um esquizofrênico que usa álcool para amenizar a dor, ou a cocaína, ou qualquer outra substância psicoativa. Então, o grande problema é a gente aceitar essa pessoa, colocarmos dentro de nós, tirarmos o álcool e a droga para ver o que vai se manifestar. A outra doença que virá. Nesse caso, os tratamentos, eles são mais difíceis, mais prolongados? Não, porque assim, se eu desintoxicar uma pessoa, eu vou ter a possibilidade de tratá-lo só especificamente daquilo que tem. Por exemplo, se eu sou diabético e sou hipertenso, eu vou tomar medicação e vou cuidar das duas. Mas se eu sou hipertenso e não sei que sou diabético, só vou estar na primeira hipoglicemia que vai se manifestar, eu só vou tratar da minha hipertensão e não vou cuidar do mais importante que era a diabetes. É a mesma coisa nesse caso. Sim, no caso desses pacientes que a gente está falando, que tem algum problema relacionado com álcool e droga, uma das grandes dificuldades para o tratamento dele é enfrentar a sociedade que não aceita esse problema como uma doença? É, isso é o grande mal. Eu falo porque é assim, a sociedade descriminaliza muito o paciente que tem transtornos de uso abusivo de qualquer substância química. Então, se eu sou alcoólatra, gente, não é porque eu sou alcoólatra, porque eu não tenho caráter, eu não tenho personalidade. O transtorno mental me leva a ter o mau caráter, ser manipulador, mentiroso, mas não é porque, é que eu estou doente. Então, a vista da sociedade com pessoas alcoólatras e toxicoma é errónea. Nós não somos esse marginal que é colocado. Nós somos pessoas que precisam de tratamento que vão ser produtivos na sociedade. E o envolvimento da própria família no tratamento é fundamental para o resultado. Sem que haja o envolvimento da família, eu não consigo resgatar ninguém. Porque na maioria das vezes é assim, eu tenho um filho que é drogado, ele está dentro de casa, ele começa a me roubar. A primeira coisa que eu faço é colocar na rua. Aí ele vai ficar na rua. E aí vem para nós para poder atendê-lo. Só que nós precisamos, para poder ter, tem que ter um local para deixá-lo. Tem que ser a casa do pai e da mãe. Quem vai se responsabilizar dar o remédio para ele? Se ele é um doente, é impute, é incapaz. E a família realmente tem que, a palavra é aceitação, né? Tem que aceitar aquilo e ajudá-lo também. Ajudá-lo. Sozinho, ele não consegue sair do buraco. Tá certo. Bem, no próximo bloco a gente vai falar também sobre os atendimentos aqui na cidade de Itatiba. Nós temos o CAPS 2 e o CAPS AD. Tá certo. Você que está aí nos assistindo, pode ligar para cá, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta sobre saúde mental. Telefone 4524-4368. Não sai daí, mas saúde volta dentro de instantes. Até já.